Olá, bom dia, eu sou Carla Vati, hoje é quarta-feira, 22 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Câmara aprova medida provisória que amplia capital estrangeiro na aviação. Mais Brasil e menos Brasília. Presidente Bolsonaro reúne bancada do Nordeste em café da manhã no Planalto. Inep afasta servidores pelo descumprimento do protocolo de segurança do Enseja. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um descumprimento no protocolo de segurança na organização das provas do Enseja fez o Inep anunciar a demissão de dois servidores. O exame abre oportunidade para estudantes interessados em obter o certificado do ensino fundamental ou médio. O Inep, órgão responsável pela aplicação do Enseja, informou que houve uma quebra do protocolo de segurança na entrega da prova à gráfica onde seria feita a impressão. O que houve é que o servidor que levou, que memorizou a senha, esqueceu a senha. Entrou em contato com os seus superiores no Inep, que é aí que houve uma quebra do protocolo de segurança. Entraram na sala segura, pegaram novamente a senha e passaram a senha de forma eletrônica para a servidora que estava em São Paulo. Segundo o presidente do Inep, foi aberta uma investigação para apurar os fatos. Dois servidores já foram exonerados. O protocolo de segurança do Inep foi cumprido. Identificou a desconformidade, isso foi registrado pela equipe de segurança. E a partir daí então é que tomamos a decisão de fazer o desligamento das pessoas, o afastamento das pessoas, para que a gente possa fazer a apuração das responsabilidades. E agora, junto com a equipe técnica, a gente trabalhe como fazer o exame. A gente quer dar de forma muito transparente, trazer sempre as informações para vocês, para os jovens, para as pessoas que vão fazer o enseja, para poder tranquilizar as pessoas. Podem continuar fazendo suas inscrições. O processo de inscrição continua aberto, nós já temos mais de 700 mil pessoas inscritas e continuará aberta até o dia 31 de maio. O presidente Jair Bolsonaro reúne a bancada do Nordeste em um café da manhã no Palácio do Planalto. Em mais um gesto de aproximação com parlamentares daquela região. Na pauta, certamente, a votação de projetos de interesse do Executivo, como as reformas. O presidente também ouviu as reivindicações dos convidados. Ele quer cumprir a promessa de campanha de menos Brasília e mais Brasil. E por isso está prevista para a semana que vem uma visita a Pernambuco. O presidente vai entregar um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida em Petrolina e anunciar mais verbas para obras de infraestrutura. Em Recife, ele lança o Plano Regional de Desenvolvimento na presença dos 11 governadores da região. E o vice-presidente Hamilton Mourão segue em viagem oficial à China. Hoje ele participa com a delegação brasileira da 5ª Reunião da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação. Ontem, ele esteve na Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. O vice-presidente Hamilton Mourão visitou nesta terça-feira a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial, onde se encontrou com autoridades. A cooperação espacial entre o Brasil e a China já passou dos 30 anos, temos sido bem-sucedidos e queremos prosseguir e alcançar patamares mais elevados. Nesta visita oficial, além de entregar uma carta do presidente Jair Bolsonaro ao presidente chinês, Mourão vai presidir a COSBAN, a principal comissão de diálogo entre os dois países. Há 10 anos, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Além de ser o maior mercado comprador da produção brasileira, é também o principal vendedor dos produtos que o Brasil importa. O objetivo do vice-presidente é abrir novos espaços para os produtos brasileiros e atrair investidores. A Câmara aprovou na noite de ontem a medida provisória que amplia o capital estrangeiro na aviação brasileira. SMP perde a validade hoje e ainda precisa ser votada no Senado. A repórter Selma Dias acompanha esse assunto e conversa com a gente agora. Oi Selma, bom dia para você. Agora é correr contra o relógio, né? Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, vai ser preciso vontade política para aprovar esse assunto no Senado, viu? A sessão do plenário está marcada para as duas da tarde e antes disso, o presidente da casa, Davi Alcolumbre, vai conversar com os líderes para tentar viabilizar essa votação ainda hoje. Pela proposta aprovada na Câmara, foi ampliada de 20% para 100% a participação de capital estrangeiro em empresas aéreas com sede no Brasil. E também foi incluído no texto o fim da cobrança pelo despacho de bagagens em voos nacionais e internacionais, só que aí com regras específicas, no caso liberando o transporte gratuito de uma mala por passageiro com pesos variando aí de 10, 18 a 23 quilos no caso de voos nacionais. Nas viagens internacionais, a franquia, né, ela será feita pelo sistema de peça ou peso também de acordo com regulamentação específica. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro, se essa medida for aprovada no Senado, o presidente Jair Bolsonaro ainda pode vetar total ou parcialmente ou até mesmo sancionar na íntegra essa medida provisória. Agora, pela manhã, a Câmara convocou uma sessão extraordinária, uma verdadeira força-tarefa para que os deputados tentem votar outras seis medidas provisórias que têm a validade aí bem próxima, que pode perder a validade aí nos próximos dias. Entre essas medidas provisórias está aí a MP870, que reduziu de 29 para 22 o número de ministérios e também prevê a recriação de duas novas pastas. Então, com esse esforço concentrado, a discussão em torno da reforma da Previdência fica para tarde durante as audiências públicas. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, pela sua participação. Bom trabalho por aí. Tecnologia que vai ajudar nas investigações de crimes é o sistema Peritos, um software inédito integralmente brasileiro desenvolvido pelos peritos criminais federais do Instituto Nacional de Criminalística. Quem conta essa história para a gente é o Dimas Soud, direto de São Paulo. Bom dia, Dimas. Como é que vai funcionar esse sistema? Bom dia, Carla. Bom dia para todo mundo. O software que leva o nome de Peritos foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. É um programa inovador para ajudar na solução de crimes. Ele foi lançado hoje e pela manhã aqui em São Paulo durante a segunda Conferência Internacional de Ciências Forenses. O Peritos, que é um programa de computador, integra diversas ferramentas de análise e elaboração de laudos. O software é capaz de fazer análise de conteúdo de vídeo, comparação facial e fotogrametria, que serve para analisar, por exemplo, a velocidade de um veículo a partir de uma foto. O grande ganho, enfatizado pelos peritos, é a velocidade na produção de laudos, que hoje são feitos em média com três meses. A partir do Peritos, os laudos poderão ser feitos com até um mês. Outra novidade em relação a isso é que ele poderá ser usado pelas polícias de todo o país. Inicialmente, o Peritos começa a ser usado pela Polícia Federal em Brasília, mas a partir disso ele será expandido para todos os estados e para todas as polícias. Carla. Obrigada, então, pelas suas informações. Estão só corrigindo, então, é o sistema Peritos. Obrigada mais uma vez. Bem, o nosso assunto agora é saúde da mulher. A partir desta quarta-feira, o Ministério da Saúde começa uma ação em todo o país para reduzir o número de mortes por câncer do colo de útero. A gente vai, então, até o Rio de Janeiro. Marcelo Castilho tem as informações para a gente. Oi, Marcelo, bom dia. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Essa ação começou lá atrás, no ano de 1997, quando o governo brasileiro assumiu o compromisso de combater a doença na Conferência Mundial sobre a Mulher realizada na China. A partir de então, o Inca desenvolveu um projeto com campanhas de conscientização e de combate ao câncer de colo de útero e foi ampliada a oferta do exame Papa Nicolau. Todo mundo conhece esse exame, né? O câncer do colo de útero é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo inteiro, com aproximadamente 530 mil novos casos por ano. Ele é responsável também por 265 mil mortes anuais e é a quarta causa mais frequente por morte de câncer em mulheres, exceto antes, aí os casos de pele não melanoma. No ano passado, aqui no Brasil, foram cerca de 16 mil novos casos. É o terceiro tipo de câncer mais fatal atrás do de mama e o colo retal. Aqui, hoje no Inca, está sendo lançada em formato digital uma publicação com a história dos 20 anos do programa Viva Mulher, falando de todo o trabalho de controle e prevenção dos cânceres do colo de útero e de mama também realizados no Brasil. E ainda haverá uma mesa redonda sobre a prevenção da doença. Também serão lançadas duas outras publicações digitais. Uma sobre os parâmetros técnicos para o rastreamento do câncer de colo de útero e outra sobre a situação do câncer de mama no Brasil. Carla, é com você. Obrigada pelas suas informações. Bem, hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos ao nosso mapa. Olha só, em Belém, nós temos pancadas de chuva. Em Maceió, chuvas isoladas. Em Campo Grande e em Vitória, nós temos o céu parcialmente nublado. E em Porto Alegre, nós temos chuvas ao longo do dia. Agora vamos às temperaturas. Vamos trocar aqui o mapa. Olha só, Brasília, mínima de 18, máxima de 27 graus, 27% de possibilidade de chuva. Rio de Janeiro, mínima de 20, máxima de 31 graus, 5% de possibilidade de chuva. E São Paulo, mínima de 16, máxima de 26 graus, nós temos 5% de possibilidade de chuva. Capacitar o microempreendedor individual, ensinando caminhos e ferramentas para conquistar sucesso nos negócios. É a Semana do MEI, que se realiza em várias cidades do país. São cursos rápidos e gratuitos. Uma boa pedida para quem quer sair da informalidade ou aprender uma nova profissão. E assim, garantir uma renda extra melhor no final do mês. Sueli trabalha no ramo da beleza e já se formalizou há mais de um ano. Agora, pense em expandir para outras áreas. Eu vou mudar o meu ramo de trabalho, de vendas para comida e por aí vai. A ajuda para Sueli pode estar neste evento. Oficinas, palestras e orientações técnicas que tem como foco apoiar a gestão dos microempreendedores individuais. Tem ainda capacitação e consultas sobre gastos financeiros. Como controlar o dinheiro do caixa dele? Como formar o preço venda do produto e do serviço dele? Como fazer a gestão financeira do negócio dele? A 11ª semana do microempreendedor individual e a 6ª semana de educação financeira acontece em todo o país. No Distrito Federal, além de Ceilândia, em 20 outras cidades foram instaladas tendas como essa para o atendimento. A expectativa é que passem por aqui cerca de 5 mil pessoas. E pelo menos 1.500 delas se tornem novos empreendedores individuais. Andréia é uma delas. Há dois anos é doceira e acaba de se tornar uma nova microempreendedora individual. É uma vantagem que vem agregar na minha empresa e na minha vida também profissional. Hoje, muita gente está trabalhando por conta própria. Dificuldade do emprego, eles estão indo à luta para trabalhar, para poder se sustentar. Daí a importância da facilidade dele poder se legalizar, porque ele de imposto só vai pagar aquilo que é benefício dele, que é a previdência social. Cidades inteligentes, serviços públicos digitais e as transformações geradas pela tecnologia são questões que estão na agenda da sociedade e que serão debatidas no Painel Brasil 2019. O evento, realizado em Brasília, reúne representantes de governos, investidores e empresários do setor de tecnologia e de telecomunicações. Na abertura do painel, o ministro interino do Ministério de Ciência, Tecnologia, Comunicações e Inovações, Júlio Semeghini, disse que o governo está alinhado com a demanda do setor de telecomunicações. Ele destacou a necessidade de preparar a infraestrutura do país para a implantação da rede 5G. O Brasil tem a quinta maior estrutura de telecomunicações do mundo e, de acordo com dados do setor, cada real investido nessa área gera um retorno de R$ 3,50 em arrecadação de impostos. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, que também participou da abertura do Painel Brasil 2019, disse que o avanço das telecomunicações vai trazer mais agilidade para os negócios e transparência para quem quer investir no país. Brasil o Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Eu volto amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.